Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Priscila. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com uma breve apresentação nossa aqui. E aí a gente inicia. Hoje está começando às 17 horas, a primeira foi às 19, então o pessoal vai entrando aí ao longo do início da fala. Muito bem. Hoje damos início à nossa segunda apresentação da série de conferências virtuais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para os diversos eventos remotos que têm acontecido no último ano e, assim que possível, ampliada para os eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a Universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nossa conferencista de hoje é a Priscila Amoni, pintora, muralista e diretora artística de um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, o Cura, Circuito Urbano de Arte. Mestre em pintura pela Universidade de Lisboa, vive em Belo Horizonte e trabalha pelo mundo pintando grandes murais. O tema da conferência, Cura da Cidade, um circuito urbano de arte e seus afectos sobre o território. Agradeço novamente a disponibilidade, maestria e o privilégio de a gente ter a participação aqui hoje da Priscila. Passo a palavra para ela. Uma ótima apresentação, Priscila. Obrigada, Fernando. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo e ao convite do curso de arquitetura da PUC. É uma honra para mim poder falar, poder estar aqui, poder ser ouvida. Muito obrigada. Oi! Estou vendo umas pessoas conhecidas aí. Vou começar, então, a minha apresentação aqui. Vamos partilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Está vendo aí, Fernando? Sim, tudo joia. Está joia. Então, gente, esse convite foi feito pela minha participação no Cura. Meu nome, então, é Priscila Amoni. Eu sou uma das idealizadoras do Cura, o Circuito Urbano de Arte. E esse festival que está ocupando a cidade aí, todo mundo já deve conhecer. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer essa apresentação e qual seria o meu recorte. Então, certamente, hoje, para mim, um dos maiores amadurecimentos do Cura é que ele não deixou de ser um festival de arte, de pintura, grafite, muralismo e arte pública. Quer dizer, pintura, grafite, 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 muralismo. Mas agora, além de ser um festival de arte pública, ele é um festival que dialoga cada vez mais com o território, com a cidade. Ele é um dos agentes aí, hoje em dia, que está no calendário anual da cidade, que já é um ponto turístico, um evento, um acontecimento turístico. A nossa intenção sempre foi essa, mas é muito lindo ver a coisa se construindo e aparecendo. Então, nem tudo que a gente planejou no início a gente conseguiu realizar e a gente vai conseguindo realizar ao longo do tempo e das edições e vai ganhando solidez o festival. Então, nos apresentar aí. Nós somos três, eu, Juju e Jana, as idealizadoras. A gente idealizou o Cura em 2015, a partir de um desejo meu de fazer uma pintura num prédio. Eu vim do ateliê, comecei a pintar, de fato, em 2007, mas eu pintava em ateliê. E fui fazer o mestrado em Lisboa e, quando eu voltei, eu já não estava mais me identificando com o tipo de pintura em ateliê. E eu caí no Brasil em 2013, no meio das manifestações, daquele burburinho todo, aquela efervescência da cidade, o carnaval sendo retomado desde 2009, na cidade, a galera participando e indo para a rua. Então, eu descubro que a pintura na rua, grande, pública, gratuita, acessível, tem muito mais sentido para mim do que a pintura em ateliê. E fui pesquisando e fui participando de eventos no Brasil inteiro e conhecendo as pessoas da arte pública e vi uma pessoa, um artista, fazendo a pintura no Hotel Marina, em Ipanema. E eu fiquei fascinada e voltei e falei com as meninas que eu queria pintar e aí a Juju me falou que o Maza, marido dela, também queria pintar. Então, a gente se reuniu e resolvemos criar um projeto para fazer um festival e aquilo foi ficando enorme, foi aprovado e fomos realizando. E é isso, assim, o festival é importante dizer que somos três mães, né? Em cada edição, você vê que essa é a foto na primeira edição, Jana estava grávida. E aí depois Juju teve o José, depois engravidou, eu tive o Evo, a Jana tem o Mano. Então, além de sermos três mulheres, somos três mães, né? É o que faz o Cura virar um grande exercício de malabarismo e de tentar executar, né? Então, eu vou apresentar para vocês o festival, vou deixar vocês aqui com esse vídeo rapidinho. e já volto. É o Cura, Mané! É o Cura, Mané! É o Cura, Mané! É o Cura, Mané! Desculpa, eu tive que mudar de lugar aqui. Todo mundo conseguiu ouvir? Deu tudo certo? Deu sim, foi ótimo. Estou ouvindo. Bom, peraí, eu tenho que continuar aqui, conseguir passar de página. Não estou conseguindo. Se precisar, pode pausar o compartilhamento e fazer de novo também. Pode o quê? Pausar o compartilhamento e fazer de novo. Tá, então vou fazer isso. Tá. Pronto. Bom, então é isso, né? O Cura hoje já teve cinco edições, 18 em penas. A gente inaugurou, até agora, tinha inaugurado dois mirantes, né? Esse tanto de metro aí, quadrado, pintado. Eu acho que a tela compartilhada está aquela do vídeo ainda. Na hora de compartilhar, vai ter uma... Aí você escolhe qual compartilhar, se é a tela toda ou se é uma específica. Aí. Aí. Rolou? Isso aí. Agora sim. Tá bom. Perdão, pessoal. Agora a gente vai. Então, esse aí, alguns numerinhos do Cura hoje, né? Mas agora, então, de fato, entrando no que... Eu vim aqui para falar, porque eu acho que a gente consegue, né? O Cura, ele foi acontecendo. A gente foi amadurecendo, como eu estava falando antes. Fomos envolvendo a cena de arte pública da cidade. E a gente fez feira, e fez palestra, e roda de conversa, e debate, cinema. E fomos envolvendo. E quando a gente fez o Cura Lagoinha, foi de fato que a gente conseguiu visualizar. Porque acho que era um novo território, então a gente conseguiu visualizar com antecedência. E fazer esse estudo de campo do território, né? E enxergamos ali a potência que o Cura tem de aprofundar e transversalizar, né? Então, não ser mais só um festival de arte, mas um festival que dialoga com arquitetura, com patrimônio, com pichação, com feminismo, com tudo ao mesmo tempo. E a gente vira mediadoras nessa cidade, né? Nesses agentes que estão aí. Então, por exemplo, os pichadores tiveram um problema, a gente tem entrada na prefeitura, tem entrada com advogado, então a gente consegue fazer esse diálogo com a cidade, que nos dá possibilidades de ação e de transformação. Agora, quando o Cura ganha um novo território, a gente chega com essa maturidade e essa bagagem toda, e agora com uma nova camada. percebendo que a gente consegue fazer... fazer o festival que... a gente vai fazer o festival... o Flávio Clóber... o Flávio Clóber... o Flávio Clóber... em setor... E que a gente consegue Chegar mais Território A camada adora E conectar Todas essas camadas Com uma inteligência que é própria Do festival E que vai trazer Esse retorno e essa entrega para a cidade O cura vai acontecer Dia 21 de outubro a 2 de novembro A gente fez uma ação Uma última ação Lá no Mirante Sapucaí Deixando um abraço Revitalizando, requalificando A empena Do DMS Repintando Vamos dizer assim A gente fica buscando as palavras Qual é a melhor Qual não é pejorativa Mas Deixando Esse abraço E com o desejo De que a pandemia acabe E que a gente volte a se abraçar Então foi um presentinho Para a Rua Sapucaí Apesar da gente não Ter interesse Em sermos responsáveis Pela manutenção Dessas empenas A gente pode falar sobre isso Depois Eu acho que vai ser um assunto De interesse Dos estudantes de arquitetura Mas Quisemos Especialmente Essa pintura Que estava muito Deteriorada A gente resolveu Fazer uma busca Por apoio Apoio particular Ou seja Não foi feita Por lei Por incentivo E a gente achou Um parceiro Que queria apoiar E para a gente Foi super interessante E aí começa A nossa viagem Ao nosso Nosso embarque Na nossa nave Na nossa canoa espacial Para o novo território Vou deixar aí Então Esse significado Da palavra Sapucaí Que vem do Tupi-Guarani Que significa Rio que grita Então o nosso rio gritou Para a gente navegar O nosso novo território Então é a Praça Raul Soares Que é um novo espaço De imersão Em arte urbana O Cura agora vira esse Mais do que um festival É um criador De espaços De uma zona autônoma Temporária Então a gente Cria uma nova camada Na cidade Uma coisa Outra dimensão mesmo Então a gente resolveu Embarcar nessa ideia De criar novas dimensões Então contar um pouco Dos bastidores Da curadoria Como que a gente Chega nesse território Primeiro que Parte de um desejo De uma de nós Que a Jana Kiss Tem esse desejo De estar deitada Na praça E viver a praça E ver as pinturas Sendo feitas Ali Num lugar Mais agradável De viver com a planta Então esse desejo Veio da Jana E ela sonhou Essa ocupação Da Praça Raul Soares A gente ficou Uns dois anos Namorando as empenas De lá E passava de lá Nossa, vi uma empena Foda lá hoje Dá pra fazer não sei o que Ficamos sonhando Pode falar? A gente Trabalha muito assim A partir do sonho E depois Essa busca Pra Conectar com a realização Dele Então esse ano A gente vai Mudar a perspectiva A gente sai De um mirante Que era Distante Das pessoas Daquela Aquela É Como é que chama Aquilo? Balaústria? Eu não sei como chama É essa Aquele varandão Ali Que você consegue Observar As empenas E agora A gente está no centro O público está no centro As empenas Que nos olham Dessa vez A gente está imerso No festival A gente consegue Aproximar O público Da imersão Com esse conceito De circularidade O público no centro E as As coisas acontecendo Ali Em volta Então em vez Não só olhar Agora somos Olhados Pelas empenas Então isso traz Uma nova ideia Que eu vou explicar Esse então É o trajeto Não sei se dá Para ver meu mouse Aqui Essa linha verde A gente sai Da rua Sapucaí E vamos Em sentido A praça Raul Soares Percorrendo A avenida Amazonas E isso vai ser muito forte Para a gente Quando a gente Percorrer Essa rua Que tem a última empena Feita no Cura Passado Pela Dayara Tucano Aqui Que ela foi muito feliz No conceito Essa é a primeira empena Feita por uma mulher indígena Do mundo Então Já tem essa força Por si Além da força Dos povos indígenas Mas Ela se relaciona Ali com o ambiente Trazendo a ideia De fato Do que é A avenida De onde Para onde ela está remetendo Avenida Amazonas Rio Amazonas Essa empena Se chama Menina Mãe Selva Menino Rio Então Ela vem trazendo Essa força De dizer Sem a selva Não há o rio A mãe Do rio São as matas Então Se a gente preservar A gente vai ter água E fora a ideia De mãe Que é muito forte Para a gente Nessa Nossa busca Pelo acolhimento Das mães Das artistas mães E dessa realidade Materna Que não é muito Acolhedora No patriarcado Então A gente está buscando Esse Tipo de transformação Também Todas as mudanças Que tem no Cura Que a gente busca A gente busca fazer De maneira estrutural Então assim Não é só Artistas mulheres A gente busca Produtora Mulher Fotógrafo Mulher Pessoal Segurança em altura Nossa A nossa Chefe de segurança Em altura É uma mulher Então A mais recente Busca É a forma De acolher As mães Dentro do festival Então Aí está à vista É o É a A gente saindo Da Sapucaí E indo Chegar Na Na Raulzona É O breve histórico Né Isso vocês sabem Devem saber De cor Né Que a praça Se chamava 14 de setembro Ela foi adicionada Depois No projeto Belo Horizonte É exatamente Onde era O marco zero Inclusive Da cidade Né O Érico De Paula Que é um arquiteto Modernista Que projetou Né Essa Essa praça Fazendo referência À cultura Marajoara E ao estilar Com pedras portuguesas Né Ela inaugurou Em 30 No livro Do tombo arqueológico Etnográfico E paisagístico Uma espécie De cidade Dentro da cidade Né Que abrigasse A democracia Social É E que fosse Integrado A cidade Ou seja As áreas Comuns ali São uma espécie De praça Né E Enfim Sobre os grafismos Da cultura brasileira Né Um dos mais antigos Povos Que habitaram Que habitam Né É importante dizer Que a gente Não Não Se refere Aos povos indígenas Como primitivos A gente A seres Pelo Contrário Para nós São seres Evoluidíssimos Sadíssima Conhecimentos Ancestrais E futurísticos E futuros Muito mais além Né Como diz o O Davi Copenar O homem branco Ele desaprendeu A sonhar Né Então Eu achei Engraçado Que essa praça Foi projetada Com Pedras Portuguesas Né E E os Grafismos Ali Uma espécie De narrativa Da nossa Colonização Né Do Brasil Assim São os Grafismos Ali Aprisionados Nas pedras Portuguesas Né Então O povo Marajoara Eles Tem Até Uma Uma coisa Interessante De 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 Pesquisar Né Que eles São Eles Têm Apesar Da ilha De Marajo Ser Um Solo Super Fértil Orgânico Né Eles Conseguiram Achar Esses Vasos Essas Cerâmicas Do povo Marajoara Que são Super Antigas Né E ali Também Viveram Outras Camadas De Povos Que Na Narrativa Decolonial Em alguns Arqueólogos Eles contestam A narrativa Tradicional A narrativa Principal Dizendo que Haviam Seres Humanos Ali Aqui na América do Sul Anterior A narrativa Oficial De Quando o Ser Humano Passou No Estreito De Bering Então Isso Não É Interessante Para os Estados Unidos E Para os Povos Do Norte Aceitar Porque É uma Narrativa Decolonial Afinal Mas Essa É a Verdade Existem Outros Inícios Outras Histórias A serem Contadas E Aí Esses Esses Grafismos Estão Lá E É Muito Interessante De Estudá-los Assim Porque É Você vai Encontrar Semelhanças É É Gráficas É Em Vários Povos Que Habitavam O Rio Às Margens Do Rio Amazonas Né E Isso Prova Que O Rio Amazonas É Um Grande Uma Grande Avenida Estilística Né Onde O Estilo Ele Ele Transita Ali Transitou Né O Conhecimento De Uma Forma Muito Integrada A Natureza Né E Muito É Ancestral Mesmo Né Aí Essas fotos A gente Fez Semana Passada Né E dá Para Ver Como Que A População De Rua Duplicou Em Belo Horizonte Né Esses Tempos De Pandemia Passou De 4.000 Para 8.000 Pessoas E A Praça Realmente Está Tomada Da Galera De Rua Atualmente Bom Outro Elemento Que É Legal Para Completar Essa Nossa Narrativa É A Fonte Da Praça Que Ela Tem Esses Esses Raios Em Volta Esse Sol Ela É Na Forma De Uma Chacana A Chacana É Essa Forma E Essa Cruz Inca Ou Seja Lá Na Ponta Do Rio Amazonas Numa De Seus Nascentes É E Eu Queria Voltar Aqui Também Tá Vendo Aí No Meio Da Foto Também Tem A Chacana Comprovando Que Que Esses Estilos Esses Esses Diálogos Todo Acontece Esse Trânsito Né Ao Longo Do Rio Então Essa Forma Central Da Fonte Que Essa Cruz Inca Né É É É É É Uma Tem Um Significado Muito Forte Né Os Povos Incas Eles É Se Guiavam Né Por Essa Cruz Né É Falavam Ali Do Da Conexão Entre Mundos Né Mundo Inferior Esses Degraus Aí Laterais Eles Falam Do Mundo Inferior Conectando Com Superiores Animais De Poder As Plantações As Afirmações Ali As Doutrinas Do Povo Né Por Exemplo Três Afirmações Eu Trabalho Eu Aprendo Eu Respeito As Condutas Enfim Enfim É É Cruz Que Conecta Né O Povo Os Elementos É Com A Sua Espiritualidade Mas Também Com Com Seu Trabalho Com Sua Forma De Viver Né É É Uma Espécie De De Resumo Ali Do Do Povo Né Então Aí Essa é a Que tá na praça Lá Na parte Marajoara Então É isso Esse rio Avenida Amazonas Ele faz a Transamérica Né Ele corta a América Latina De uma Né Simbolicamente Eu tô dizendo Né De uma ponta A outra É Fazendo Fluir Transfluir E Escoar Esse Conhecimento E passar E conectar Né Entre Esses Povos Preciosos Então A gente Faz Essa Conexão Aí Peru Rio Amazonas E Marajó Não Que seja Esse O único Sentido Porque O conhecimento Também Sobe Né Mas É Só Para Efeito De Narrativa Tem Essa Nascente O Percurso E O Deságua Os Incas Conectados Com Os Marajo Áreas Né E Aí Falando Desses Povos Considerados Extintos Porque É um Caminho Do Colonialismo Aniquilar Memórias Diferenças E Magias O Nego Bispo Vai Falar Da Cosmofobia Né Que o Homem Branco Tem Ele Não Admite Magias E Conhecimentos Não Científicos Né Porque Ele Não Admite O Outro Né Ele Não Admite O Diverso Outra Camada Da Praça É A Encruzilhada Toda Praça É Uma Encruzilhada É Um É Um Encontro E Um Atravessamento Né De Avenidas E De Afetos Né De De Pessoas E Suas Suas Idiosincrasias Enfim É E aí A gente Trabalha Essas Três Palavrinhas Aí Né Energia De Exu Né Que É O 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 É Na Umbanda Ele É Um Falangeiro Que É Um Ser Que Conecta Né Ele Conecta Os Mundos O Mundo Inferior Ao Superior Né E A Naine Terena Ela Ela Traz Essa Idéia Dos Ramais Ramais São Lá Eu Até Morei No Acre A Naine É Do Norte Também Né Ela Diz Que Os Ramais São Essas Estradas Ou Ruas Que Não São Calçadas Né Mas Ela Traz Esse Conceito Para O Doutorado Dela Dos Ramais Como Vias Alternativas É Narrativas Não Oficiais Vamos dizer Assim Né Então E O Conceito Também Do Simas De Síncope É O Encruzilhada Sinoxíncope Né Que Também Tem Esse Conceito Na Música Que É A Interrupção O Desvio Né É A Síncope É A Possibilidade Do Desvio Né E A Encruzilhada É Isso É Quando Você Tem Uma Possibilidade De Ter Novos Caminhos Então Essa É A Construção Da Nossa Logo Né Tá Dando Pra Ver Aí Né A Partir Desse Estudo Gráfico Aí Da Praça Aí Eu Fiz De Caneta E A Parte Arquitetônica Depois Os Grafismos Marajoara Aparecem Ressaltando Né Mostrando Que a Gente Vai Falar Das Narrativas Não Oficiais Mesmo Né Nós Vamos Falar De Magia Nós Vamos Falar De Encantamento Nós Vamos Falar De Outras Dimensões Nós Vamos Conectar Nós Vamos Abrir Um Portal Nós Vamos Ativar Essa Chacana Ali No Centro Então Nós Vamos Falar Dos Seres Que Não Interessam Ao Capitalismo Né Desses Conhecimentos Aí Que Estão Esquecidos Todo Mundo Né Quantas Pessoas Eu Queria Saber Aqui Da Sala Que Já Tinham Que Sabiam Disso Desses Grafismos Marajoara Né Imagino Que A Gente Tá Vendo Aqui No Post Do Cura Que Todo Mundo Falava Não Tô Acreditando Sempre Passei Vi Uns Desenhos Ali É o famoso Vi Uns Desenhos Ali E Não Imaginava Que Era Isso Que Tinha Toda Essa História Né Então Eu Vejo Cura Nesse Lugar Sabe De Desvelar Não Porque Não Só Porque A gente Busca Mas Também Porque Aparece Para A gente Também Porque A gente Tá Aberta Para Essas Conexões Né E Esse Escavar Esse Processo De Arqueologia Da Cidade De Escavar Ali As Histórias Que Estão Sendo Pisoteadas Enterradas Né Histórias Seres Povos Né Que É O Que Acontece No Mundo Colonizado Né Então Esse É O Nosso Grande Guia Né Estava Até Com ele Em mãos Ali Ficou Na Outra Sala Mas O Livro Do Simas E Do Rufino É A Ciência Encantada Das Macumbas É Recomendo A Todo Mundo Ler Né Esse Livro Porque Ele Nos Guiou Mesmo Foi Um Encontro Com A Curadoria Né Eu Não Falei Ainda Mas A Curadoria Esse An É Ampliada É Com A Naine Terena Do Povo Terena E Com A Flaviana Lazan Que Estuda Mulheres Na Arte Né E O Povo Negro Então Quando A Gente Eu Vim Citando Esse Livro E Todas Estavam Com Ele Do Lado Sabe Na Primeira Reunião Todo Mundo Lendo Isso E Esse Livro Me Moveu Muito Mesmo Esses Tempos Esse aí É O Fundo Do Logo Feito Pelo Alexandre Perocco Do Coletivo Azucrina Então Ele Vem Ilustrar Mesmo Todas Essas Ideias Que A Gente Está Querendo Iluminar Ele Fez Um Estudo Atrás Dá Para Ver Esse Estudo De Linhas Energéticas Da Praça Essas Linhas Aqui Por Trás Começou Com Esse Estudo E Foi Vindo Com Essas Camadas E Depois Essa Reverberação Que A Gente Estava Com Essa Ideia Da Tecnologia Indígena Os Conhecimentos As Medicinas As Plantas Medicinais Indígenas E As Plantas Curativas Enfim Foi Tudo Desenhado Pelo Xande E Aí Falar Um Pouco Do Que A Gente Estudou De Camadas Sociopolíticas Da Praça População De Rua É Um Território Historicamente Trans E LGBTQIA Mais Então A Gente Conseguiu Agora Um Acervo Enorme De Reportagens Históricas Contando De Pessoas LGBTQIA Mais Ali No 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 Acervo De Um Artista De Fotos De De Pessoas Trans Ali Da Da Região Também A gente Fez O Primeiro Contato Que a gente Fez Foi Com a Galera Do Viva JK Que É Dessa Foto Aí Ninguém Né Que Eles Estavam Fazendo Uma Umas Projeções Né No 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 Edifício Eles Se JK Que Estão Tentando Mobilizar Né Para Com várias Reivindicações Por causa De uma Síndica Que tem lá Há 30 Anos E que Ela é Uma espécie De Ditadora Ali Que tem Várias Movimentações Estranhas Ela se Reelege Se Reelege Consegue Manipular Ali A História Né E Eles Reivindicam Inclusive A Abertura Lá Da Parte De Baixo Do Edifício JK Para O Público Que É O Projeto Inicial Enfim Nós Vamos Fazer Um Trabalho Com Eles Foi Nossa Primeira Reunião No Começo Do Ano Para Chegar Nesse Território Miudinhas Querendo Conversar Com A Galera De Ouvir E Eles Vão Entrar Com Uma Ação Artística Dentro Da Programação Do Festival E Aí Mais Isso Os blocos De Carnaval Que Sai Da Praia Da Estação A Praia Da Estação E Vem Chega Lá Unidos Do Barro Preto Que Sai Da Praça E Vai Em Direção Ao Barro Preto O Bloco Da Bicicletinha Que Rodeia A Praça Tem Também As Manas Das Bicicletas Que Também Passam Na Praça Enfim Ali É Uma Estação Uma Rodoviária Embaixo Do JK Três Ocupações Urbanas Ali No Entorno O Forró O Matriz Esse Acervo Emocional Da Nossa Memória Coletiva As Igrejas Etc Etc E Aí O Nosso Mote Esse Ano É Você Não Estar Sozinha Fazendo Coro Ao Dizer Dos Movimentos Feministas Mas Também Conectando A Frase A Essa Nova Camada Do Cura Essa Nova Dimensão Nesse Campo Espiritual Mesmo Dizer Que Não Estamos Sós Aqui Nesse Lugar Então Essas São As Transfluências Do Festival Da Dimensão Das Águas Das Matas Dos Ramais O Rio Amazonas Você Não Está Sozinha As Resistências Os Decolonialismos Os Movimentos A Luta O Território Esse Termo Afropindorama As Dimensões Os Portais Os Altares Os Rituais As Entidades E Camadas De Conexão Com Espiritual E A Morte Vida O Luto Renascer Em Relação Os Genocídios Essa Última Parte A Vamos Fazer Um Ato O Cura Fecha No Dia 2 De Novembro A 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 Esses Tempos Que A 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 abertamente. Então, nós vamos fazer como uma forma de renascer juntos no espaço público, no âmbito público. Então, essa coisa das entidades, das camadas, o festival vai ser trabalhado nesses círculos, a praça, a fonte e o círculo vermelho são as empenas que vão ser essas entidades. Então, a gente vai formar um altar com as empenas e vamos trabalhar a Avenida Amazonas circulando a praça e o círculo do meio, que é essa fonte, a chacana, que nós vamos ativar com uma instalação do Grupo Giramundo. O Giramundo está fazendo 50 anos, então a gente convidou eles, eles ficaram super felizes. Vamos trabalhar a ideia de Eresse e de crianças. A nossa primeira imagem foi essa, crianças nadando na fonte. Então, eles vão trazer a ideia dos Eres ali, trabalhando, remetendo a história deles lá, dos 50 anos de grupo. Vamos trabalhar as camadas, essas camadas humanas aí, que eu falei, os LGBTQIA+, população de rua, Viva JK, e esse plano espiritual que está na praça. Então, a ideia é fazer uma grande nave mesmo e ativar esse portal e fazer rituais ali em cima de cura. Os trabalhos nas empenas vão ser todos ligados a isso. o ato também, que vai conectar os mundos. Enfim, o Curiçiano tem essas múltiplas dimensões. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação, então não vou ler essa parte aí, não. Isso aí é uma imagem legal da chacana virando portal, que também remete ao estudo gráfico da praça, o projeto gráfico ali do desenho da praça virando infinito. E esses quadrados foram a base da pesquisa do Xande, esses círculos, quadrados e tal. A linha guia do festival vai ser essa, três empenas pintadas, uma pintura de chão, uma convocatória pública que está aberta, fecha domingo, para artistas do Brasil inteiro que quiserem se candidatar. Então, até convoco vocês para ajudar a espalhar a palavra, conhecer alguém, um artista, ajuda a divulgar. Vamos ter essa instalação do Girar Mundo, o ato, no dia 2 de novembro, vamos ter o lançamento do catálogo do Cura, das cinco edições. Vai ser fantástico esse catálogo, porque, além de catalogar mesmo as obras e os acontecimentos dos últimos cinco anos, a gente trouxe pensadoras e pensadores da cidade do Brasil acerca de vários temas, arquitetura, patrimônio, pichação, mulher, arte pública, pessoas negras, negras, enfim, vai ter uns textos incríveis, vamos distribuir gratuitamente, e estamos inaugurando esse novo território, novo espaço de contemplação de arte urbana. Esse resumo aí também deixo para lermos depois, trabalhando com a palavra trans, a raiz etimológica da palavra transe, que nos remete ao latim transire, formada por trans, mais ir, o caboclo se manifesta pelo transe, pela ideia do ir atravessando como sentido de cruzar mundos, perspectivas, possibilidades, práticas, o tempo inteiro. O intransigente é aquele que se nega ao transe. Então nós vamos transitar, transfluir, fazer um ato transreligioso pelo nosso rio da Transamérica e de maneira transcendente. E é isso, pessoal. Nossas empenas serão o edifício Levi, na Avenida Amazonas, o edifício Paula Ferreira, na própria praça, que é essa partezinha aqui vermelha, e o da convocatória, que é esse, edifício Savoy. A intervenção do Giramundo na praça, essa aí vai ser o projetinho deles. Vou mostrar rapidamente. O ato, que vai ser a Tainá Marajoara, convidamos uma artista marajoara, ela vai guiar, vai ser uma espécie de ritual, que vai convidar algumas artistas aqui da cidade, que vão trabalhar a comida como forma de renascimento. Tainá Marajoara. E a pintura na Avenida Amazonas, que ainda é um sonho, porque ainda não foi viabilizado, mas a gente vai conseguir, vamos conseguir grana. Estamos ainda vendo como vamos viabilizar, mas a ideia é que esse rio Amazonas seja ocupado pelos Chipibo, que são artistas peruanos, incríveis, indígenas, maravilhosos. Então, esse é o projeto. Só para ter uma ideia, não é a pintura mesmo, mas é só um projeto. E é isso, pessoal. Está aí nossa encruza, nosso território, nossa nave espacial, nosso território do Cura 2021. Sejam todos bem-vindes. Espero todos lá. E vamos abrir para a pergunta. Acho que é isso, Nando. Cura 21. Falei muito. Nada. Oi. Oi. Está sendo maravilhoso. Sim, estou até sem A aqui. muito legal a forma que você foi navegando com a canoa. Adorei a canoa espacial. É, nossa canoa espacial. Foi navegando pela Transamérica. Acho que não tinha como conectar mais com a temática aqui do evento, essas novas dimensões, e dimensões possíveis para essa nossa discussão de território, arquitetura urbana. E é uma discussão que tem que ser transmulti, megadisciplinar. Então, é muito legal quando a gente encontra artistas assim e que navegam junto com a gente nesse lugar comum que é a cidade. Eu estou vendo agora os comentários aqui. O povo foi comentando, era balaústre mesmo. Tombamento do JK já também. Essa questão aí vai ser abordada. E achei que teve tudo a ver quando você me convidou, sabe? Porque é isso, essa reflexão do papel da arte, da arquitetura, da nossa interação. A gente está nessa campanha para todo mundo adotar o Cura. A gente fala assim, gente, sabe quando fala do Grupo Corpo? Tem que falar do Cura sim, porque o Cura é nosso, o Cura é da cidade de Belo Horizonte, o Cura ama Belo Horizonte, o Cura é apaixonado pela cidade. É um patrimônio mesmo. E a gente fala isso, que a gente quer cada vez mais. O povo... A gente teve inúmeros convites para fazer em São Paulo, no Rio, Brasília, reuniões e reuniões juiz de fora, no Sul. Mas, uma hora, a gente tomou essa decisão. Não, a gente quer que o mundo venha para Belo Horizonte. A experiência Cura... A gente pode fazer Cura Pocket nas outras cidades, mas a experiência do Cura, você vai ter que vir para Belo Horizonte para viver. E a gente quer que seja o mais transcendental, cada vez mais, né? possível. Vamos abrir.